E vamos até o Instituto Médico Legal, Delegacia Plantonista e o Convalo Repórter Cavernoso. Boa tarde, Cavernoso, na tela. Boa tarde, Bareta. Dois corpos foram registrados no ML nas últimas 24 horas. Primeiro, o corpo de José Emerson Santos, 37 anos de idade. Ele foi assassinado a tiros lá na cidade de Monte Alegre. E no Porto Dantas, o motoboy André Lucas Menezes, de 25 anos de idade, foi assassinado. Segundo informações, foram dois elementos que se aproximaram do motoboy André Lucas, realizaram vários disparos e desapareceram. Já na Plantonista, 59 ocorrências foram registradas na Delegacia Plantonista, sendo 12 roubos, 15 furtos, 1 homicídio e 31 fatos atípicos. Dois casos chamaram a atenção, um na capital, o outro no interior. Olha, ontem no povoado João Ferreira, na cidade de Ribeirópolis, um homem ia chegando na própria residência, quando ele sofreu vários disparos que acabou atingindo o veículo. E ele mesmo ferido, ainda conseguiu levar o carro até a Delegacia de Moita Bonita e foi levado para o hospital. No Santos Dumont, um homem ainda sem edificação invadiu um posto de saúde e nisso anunciou o assalto. Ele estava muito agressivo, segundo as testemunhas, pegou vários aparelhos celulares e efetuou um disparo que, por muito pouco, não atingiu fatalmente o médico. Ainda conseguiu levar um veículo de uma enfermeira. Jurandir Araújo, para Tolerância Zero. É com você, Barreto. Virou moda, né, os caras assaltaram depois de saúde, clínicas, é um problema muito sério. Os médicos, as enfermeiras, desfuncionais, estão com medo de ficarem nas clínicas por ter, não é, alguns até sofridos de assaltos, inclusive agora. Essa semana também passou, teve um hospital também que foi, uma clínica foi. No domingo para segunda mais um hospital foi assaltado aqui. Ontem, ontem, ontem à tarde no São Dumont e hoje pela manhã em Lagar. Quer dizer, está demais. Você sabe por que eles fazem isso? Porque não tem lei nesse país, sabe? Estamos na hora de mudar essas leis, não é, fazer com que esses bandidos paguem, não é, pelo que praticam. Nós estamos vendo um país muito esculhambado, né, a área de segurança pública. Está uma esculhambação. Está uma esculhambação. O bandido faz o que quer. E quando a força pública age energicamente, é repreendido imediatamente. Inclusive até pela própria imprensa. Não é? Porque eu digo, bom, bandido é bom, é na cadeia. E quando ele reage contra qualquer cidadão de bem e contra a força pública, é bala no lombo dele. Quem tiver culpa é para a tua casa, pô. Então nós estamos vivendo uma violência. Nem os hospitais, os caras estão respeitando mais, nem clínicas, nem o cidadão. Não estão respeitando mais nada. É cada crime bárbaro que vocês veem aí com cidadão de bem. Porque direitos humanos é para humanos, direito para bandido é só tem duas coisas. Cadê e bala? Quem tiver culpa é para a tua casa. Então alguns repreendem o trabalho da polícia. Já imagina se não existisse ela, hein, bicho? Imagina se não existisse polícia. Agora eu vejo uma zongue que faz algumas pesquisas. Por que não faz uma pesquisa lá no morro, lá com traficante? Pergunte quando vocês já mataram esse ano. Estão preocupados que a bala da polícia mata. Só que mata é a bala da polícia. Porque a bala que vem do bandido de cima do morro para baixo não mata ninguém, não. Só que mata é que sobe. Impressionante. Podia ver ao contrário. A de cima para baixo é que mata. Não é que está aqui e mata para quem está lá em cima. História é essa. Ninguém aguenta mais de tanta violência. Algumas pessoas até me criticam. Oh, esse cara fica fazendo apologia aí para sair matando. Ao contrário, quem está matando nesse país é os bandidos. O cara corta o pescoço do cara dentro do presídio e manda uma foto via internet para o Brasil e para o mundo, pô. O que você quer mais? O cara pratica um crime bárbaro daquele lá no presídio. Dentro do presídio, hein. Imagine fora, ele corta quatro pescoços de uma vez só. E um só ele cortando lá e mostrando. O que é isso, pô? Ainda mostrando a cara, pô. Onde é que nós estamos vivendo? Então, esse país precisa de um homem, um caba macho, para um bandido, um bandido e meio, para um doido, um doido e meio. E vou repetir sempre isso. Está na hora desse país mudar as leis que estão aí. E as autoridades sabem disso. Infelizmente, não é um desembargador, não é um juiz, nem é um promotor que faz leis. Quem faz leis são os políticos. E a preocupação deles não é fazer leis que eles possam depois pagar por ela. Eles querem se defender, né, pô? Porque amanhã eles podem ser réu daquela lei ali. Então, a história é essa. E o povo não participa. Porque não há um plebiscito nesse país em favor da... Não tão pena de morto, mas de prisão perpétua, que pratica crime bárbaro. Não existe. Plebiscito aqui é só na hora de votar. Você só presta para votar. E votar mal. O problema todo é esse. Então, estamos vivendo essa violência.